E começa agora o programa TV Eventos, tudo sobre feiras e turismo de negócios. Fique com a gente. A Equipotel 2022 tem um oferecimento de Imprimax. Estamos aqui na 59ª edição da Equipotel. O evento traz tudo sobre especialidade para profissionais de hotelaria e turismo. Além disso, ele promove conexão e experiências compartilhadas entre eles. Vamos lá com a gente ver tudo o que a hospitalidade tem a oferecer? Primeiramente, eu queria parabenizar você. Está maravilhosa, está incrível. Conta para a gente o que está sendo a edição para você. Bom, primeiro, obrigado pela presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui. A Equipotel marca um pouco dessa retomada do turismo nacional, da hospitalidade em si. Quando a gente fala de hospitalidade, a gente está falando desde os meios de hospedagem, bares e restaurantes, a toda essa cadeia. É uma cadeia que consome muito. A Equipotel traz isso. Ela traz essa atmosfera de retomada, de renovação, principalmente de muita tecnologia para essa indústria. E essa edição está alcançando aquilo que você desejava, as expectativas? Sim, até é legal falar porque a gente está com mais de 3 mil produtos sendo expostos aqui. É a primeira Equipotel que traz mais de 3 mil produtos, mais de 320 marcas. Isso mostra que esse setor está forte, mostra que o turismo está voltando, ainda mais com os adventos de final de ano, Copa do Mundo, férias. Isso mostra o quão forte é o setor e o quanto isso já está gerando um negócio para essa indústria. Falando agora do setor, fala mais da hospitalidade para a gente. A hospitalidade é aquele formato de você se sentir e receber, né? A gente traz para dentro de uma feira dessa toda essa cadeia de hospitalidade. Como eu falei, vai desde o bar, do restaurante, da hotelaria, da pousada, do hostel. Isso você encontra aqui nesses 4 dias. Porque hospitalidade a gente não se cria, a gente nasce com ela. E a feira traz um pouco desse ambiente, né? Que é muito legal. E você tem alguma preparação, novas edições? Bom, aqui é 59ª, então a gente está falando de 59 anos da Equipotel. Ano que vem a gente vem com 60 anos da Equipotel, uma feira que é a mais antiga do país, é a mais antiga do Brasil. E a gente está preparando essa edição para ser o trampolim para a próxima e uma edição repleta de novidades. Principalmente que vai da parte de tecnologia, uma tecnologia imersiva com a realidade virtual, quanto novos produtos para essa cadeia toda que consome muito, né? Você tem alguma mensagem para alguém que está pensando em vir, para os clientes que estão pensando em vir conhecer a feira ainda? O profissional que está se formando nessa indústria é passagem obrigatória para uma feira como essa. Essa feira nasceu 59 anos atrás, realmente, para trazer um pouco dessa expertise dessa indústria. Então, hoje, o profissional que está se formando em hotelaria, em turismo, é obrigatório vir para uma feira dessa para conhecer, para recontrar e para se conectar com o público, né? Estamos aqui na Imprimax e vamos falar com a sócia e a proprietária da empresa, a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo estande, está bem bonito. O que é a Imprimax? A Imprimax é uma empresa de autoadesivos, nós já estamos há mais de 30 anos no mercado, com toda a parte de envelopamento, não só de carros, mas para decoração no geral. Envelopamentos de imóveis e aqui na Equipe Hotel, nós estamos para poder demonstrar essa facilidade em você modificar um ambiente em apenas um dia, sem você precisar de fazer sujeira e sem parar a sua atividade. Tanto para portas, como parede, para piso, enfim, você modifica totalmente o ambiente em um dia. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de decoração, então, para mim, isso é incrível, é uma facilidade que a gente tem, né? Conta para a gente um pouco sobre o público. Olha, nosso público é muito diversificado. A gente tem desde a pessoa que pode fazer você mesmo um artesanato com um adesivo, como o profissional que vai fazer decoração. Nós temos a linha dos arquitetos que trabalham conosco também, e aqui nessa parte da hotelaria, hospitais também. São todas as atividades onde você requer uma certa urgência em fazer, sem parar a atividade, que é o caso aqui, como a dona de casa também pode fazer. Nós temos cursos para todas essas situações, desde iniciante a avançado. Então, a gente forma profissional em todas as áreas, na decoração, no automotivo e agora começando no náutico também. O curso é super importante porque, apesar de ser maravilhoso, é bem difícil de colocar, né? Tem o seu grau de dificuldade. Qualquer pessoa pode fazer, desde que ela tenha paciência para aprender, porque são muitos detalhes, não é simplesmente você colar um adesivo lá. Tem ferramentas para isso. Então, quando a gente fala em adesivo, hoje existem ferramentas para você poder fazer cantinhos, para a área molhada, por exemplo. Também tem um certo cuidado para você poder fazer. Então, a gente também tem para a área molhada, no caso, para banheiro, para box. Então, é importante, sim. Tem aquele gostinho da pessoa poder fazer isso na sua própria casa, no seu próprio carro, de ter aquela coisa. Eu fiz, eu construí, eu coloquei o meu papel de parede, né? Você tem alguma edição, algum projeto previsto, um lançamento? A gente está com alguns lançamentos, alguns modelos, mas a nossa linha de produtos, nós temos mais de 600 produtos na linha. A gente tem várias tonalidades de madeiras, de acabamentos, ripado, que agora está muito em alta. Aquele verde também é um lançamento daqui da feira. A Imprimax é lançamento de três em três meses. Nossos catálogos são muito dinâmicos, porque a gente tem lançamento direto. Parabéns. Para as pessoas que têm interesse em conhecer mais sobre a Imprimax. A Imprimax é uma empresa muito séria, é uma empresa que você pode contar com todo o apoio necessário. A gente tem, no Brasil todo, a gente exporta também. Estamos em todas as redes sociais. Então, assim, material no Brasil todo, a gente tem... Sim, ela sempre vai ter a garantia da Imprimax por trás do trabalho dela. E aí 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 14 anos no Brasil, a Rayla é um equipamento alemão vendido em mais de 80 países. E ele vem com a proposta de eliminar 100% da contaminação. Ele faz a descontaminação desde o ar que nós respiramos, até a higienização de colchões, mas retirando o ácaras do ácaras do colchão. É super resistente, é fácil de usar, chega a minimizar 80%, 90% de alguns problemas respiratórios. Temos médicos que indicam o nosso equipamento, agente uma demonstração que você vai ficar muito feliz com o que a gente tem a oferecer com a sua residência. Colchão Onyx 40 anos de mercado, líder no setor hoteleiro, pioneiro em soluções inteligentes como cama extra articulada e capa-pilo, criando o conceito do quarto mágico, que tudo pode. King size, duplo, triplo, quadro. A Eboa chegou para oferecer uma solução de neutralização de odores para o corporativo. Você que é dono de uma empresa, você que é gestor de facilites e possui essa dificuldade, nós temos a solução que vai revolucionar de forma eficiente. Nós temos um sistema que faz a neutralização efetiva dos odores, dos maus odores, deixando um aroma sensacional dentro do seu ambiente. Para maiores informações, nos siga nas redes sociais. A Orofim é uma empresa com 48 anos de mercado, sempre voltada para o bem-estar, hidroterapia e decoração das residências. Somos fabricantes de spas, banheiras de hidromassagens, opuros, hidromassagem vertical, acessórios para banheiro e aquecimento solar de água. Para conhecer nossos produtos e serviços, nos acompanhe nas redes sociais. Rubens, chegamos aqui nos momentos finais da feira de vocês. Um sucesso estrondoso. Fechamos aí com o Pablo Massal, dando sua palestra. Eu já tinha perguntado isso para você. Você conseguiu juntar uma feira de exposição com palestras. Então, acho que você está fechando com chave de ouro. Eu queria que você falasse um pouquinho do sucesso do evento de vocês. Bom, em relação aos expositores e essa união entre palestrantes, lançamentos, a programação em que um empresário vai falar para quem está começando, para quem tem algum negócio e quer novidades, buscar novidades no mercado, buscar parceria, buscar networking, buscar fazer negócios de verdade, né? Para fomentar esse mercado e fazer com que ele cresça cada vez mais. Tivemos aqui o lançamento do Shark Tank, que foi um baita de um sucesso. E a gente vem, assim, crescendo exponencialmente, né? Você vê, você estava com a gente no ano passado. Esse ano a gente cresceu pelo menos de 700 a 800%. Esperamos crescer, quadruplicar de tamanho, exatamente mantendo essa linha de pensamento. O profissional, ele precisa de networking, ninguém faz nada sozinho. O profissional precisa de resiliência. O profissional, ele precisa colocar na cabeça dele, que ele coloca a sua ideia e vai até o final. Não desiste porque tem um obstáculo X, Y, Z, porque alguém criticou. Porque a crítica é inerente ao seu trabalho. A crítica é inerente a quem está fazendo sucesso. Então, é exatamente assim. A crítica é a minha junto com quem faz sucesso. Rubens, obrigado em você receber a nossa equipe aqui. Você está em um espaço maravilhoso, que é o Expo Center Norte. Trouxe seu evento para cá. Então, só queria agradecer e também desejar sucesso. E a gente vai estar junto com vocês na próxima edição. Claro que vai. Vocês já são parceiros. E vai ser parceiros a cada vez mais. E acredito que, desse jeito, a gente vai chegar lá num futuro aí de quatro vezes maior. Tá bom? Você está assistindo o programa TV Eventos. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Hoje, nós da TV Eventos estamos aqui com o Alessandro Valente, o CEO da Beats Brasil. Alessandro, está muito legal o evento, está muito legal o seu stand aqui, muito bonito, muito bacana. Fala um pouco para a gente, conta da empresa, o que é a Beats Brasil? Obrigado por parar um minuto aqui, está uma loucura o evento. A Beats Brasil chega no Brasil trazendo uma proposta maravilhosa que leva vantagens exclusivas para os seus fãs, os fãs dos clubes de futebol, inclusive seleção brasileira, nesse ano de Copa. Nós temos a emissão dos NFTs e dos fã tokens, tanto da seleção quanto de outros clubes de futebol brasileiros, fora alguns internacionais. Isso possibilita que as pessoas tenham experiências exclusivas, produtos que só você consegue acessar tendo o token ou o NFT. Então a Beats Brasil, além de uma exchange, uma corretora de criptomoedas, tem esse diferencial. Poxa, que legal. Fala um pouco da área de segmento da Beats Brasil. 100% em tecnologia, web 3.0, NFTs que você pode utilizar no metaverso. Então, ainda com um certo diferencial, porque no Brasil nós estamos implementando algo que é mais abrangente. Você pode comprar um NFT nosso e vem um produto físico junto. Você tem essa opção. Então, é um produto único. É um diferencial que nós temos aqui no Brasil. Mas é tudo tecnologia e cripto. Então, fala mais desse diferencial, desse produto único. É um diferencial para você que é torcedor, que precisa absorver a possibilidade de estar presente junto com o seu time, participar de certas decisões, conquistar junto com o seu time aquilo que você participou. Então, é assim. Você tem uma série de criptoativos que estão disponíveis hoje já na nossa plataforma. Então, nós lançamos recentemente os Funtokens do Vitória. Foram 2 milhões de Funtokens vendidos em 1 hora e 45 minutos. Então, foi um sucesso. E hoje, o comprador, o detentor do Funtokens do Vitória, a partir de agora, terá acesso a produto e serviços, não, experiências exclusivas. Parabéns pelo sucesso. Mediante a todo esse sucesso, o que você me diz? Tem lançamento aí pela frente? Tem. Vai rolar agora o segundo lote da CBF, Seleção Brasileira de Futebol. O último lote que nós lançamos, que foi o primeiro, vendemos 30 milhões de Funtokens em menos de 24 horas. Então, fica atento. Já marca lá, cadastra a sua conta na Bits Brasil e fique pronto, porque a hora que lançar, esgota rápido. Parabéns, Alessandro. Muito obrigada. A Rede Mais é uma empresa que conecta pessoas a serviços de saúde, serviços esses com valores acessíveis e de qualidade. A parceria entre a Rede Mais e o varejo é bastante importante, porque ela traz um produto para os clientes do varejo, ela também traz receitas adicionais das vendas desses produtos para o varejista e também fideliza estes clientes, trazendo um produto que trata de saúde, que é uma questão muito importante. Gente, estamos aqui na Anshan, no sétimo congresso Integra Complice Across América. O intuito é trazer profissionais para agregar experiências, conhecer um pouco mais sobre o Complice e mostrar para o grande público o que é o Complice. Vem aqui que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre essa feira maravilhosa. A feira hoje está cheia de profissionais do Complice e os resultados estão ultrapassando as expectativas. Estamos aqui com o diretor do evento, Giovanni Acedra. Conta um pouco para a gente, de uma forma geral, o que é o congresso, qual a intenção de vocês com esse evento. A Complice Across América surgiu já em 2016. A nossa ideia era congregar todo mundo que trabalha na área de Complice, presta serviço, tem produtos, mas também viabilizar uma oportunidade das pessoas e juntar nesse grupo, a gente criar uma rede de pessoas que lidam com o tema. A partir de 2016, outros temas foram agregados ao evento. Então agora a gente tem como um tema muito importante da nossa área a privacidade e proteção de dados. Então a gente tem um seminário de privacidade e proteção de dados dentro do evento. Então surgiu paralelamente ao Complice Across América, ao congresso, também a Expo Compliance, que está na sua segunda edição. Então que é uma feira específica só para produtos e serviços de compliance. A gente criou também a feira do livro de compliance. Então tudo que as pessoas precisam encontrar nessa área, seja livro, software, prestação de serviço, treinamentos, até teatro, a gente tem empresas que fazem teatros, empresas sobre o tema, todos estão aqui expondo. E tem uma parte muito importante do evento, que é o trocar experiências, o estar junto. Então a gente sempre se esforça para que no evento tenha espaço de convivência, para, enfim, a gente trocar ideias, conhecer o trabalho um do outro. A gente tem a parte de pesquisa também, que as universidades fazem parte. E a gente tem também comitês de compliance da OAB. O diferencial da gente é que a gente se preocupa com acessibilidade, a gente se preocupa com conversar com os institutos e grupos que estão pensando em diversidade, inclusão, para ouvir a opinião deles, o que a gente pode melhorar no evento. E como resultado disso, foi o primeiro dia que a gente trouxe o CWC, que é o Compliance Human Committee, para falar da visão das mulheres no Compliance. A gente vai ter um comitê específico sobre diversidade. Então é um evento, assim, rico. Espero que todo mundo que está em casa, que queira vir, venha nas próximas edições. Mas ele foi feito para isso, para pensar um Brasil melhor, uma América melhor, enfim, um mundo melhor. Que o Compliance não é só uma técnica, mas é uma maneira nova de fazer gestão. Então, além dos profissionais em Compliance, o evento traz muita coisa que agrega, juntando tudo isso. O evento está conseguindo trazer as suas expectativas, o que você esperava? Está superando sempre, o que é bom, né? A gente sempre imagina algo, chega no evento e tem tido uma experiência superior, para começar pelos números. A gente tem, na Expo Compliance, é gratuito. Então, quem quiser visitar, pode. No evento tem um custo. Mas se a gente somar, todo mundo que participou do evento, seja na Expo Compliance, seja no evento, quase 2 mil pessoas visitando o evento. Que para a área de Compliance não existe nada igual, né? Por isso que estão dizendo, e eu tenho certeza que sim, que já é o maior evento das Américas sobre esse tema. A gente tem também o número de expositores que cresce cada vez mais. A gente tem hoje 40 marcas, mais de 50 estandes. O número de workshops, porque a gente tenta alternar programas no auditório maior com workshops para ajudar as pessoas a desenvolver uma parte técnica específica da área de Compliance, produção de dados. Como é que eu faço um código de ética? Como é que eu gerencio um canal de denúncia? Então, tem essa alternância, né? Então, do ponto de vista dos números que você quiser olhar, eles superaram as expectativas, né? Parabéns. Estou com todo esse sucesso. Vocês têm algum lançamento, alguma próxima edição? Por força, né? Do aniversário, de 200 anos, a gente fez no 7 de setembro, para marcar essa data. Mas no ano que vem vai ser na semana seguinte, do 7 de setembro. Vai ser aqui em São Paulo também. E na preparação do evento, a gente faz eventos regionais. Então, a gente quer também ouvir de cada estado a sua perspectiva, o que é de específico local sobre o evento. Então, a gente tem vários eventos regionais em preparação a esse evento aqui. E durante o evento, tem vários lançamentos de livros meus, né? E de outros colegas da área. Então, é um evento realmente que marca a vida de quem trabalha nesse segmento. Parabéns. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Compliance diz muito a respeito de integridade. Integridade significa muito mais só do que gerir a empresa de uma determinada maneira, mas fala muito de quem nós temos de ser. Que é possível ter não só negócios íntegros, mas que a gente pode ter uma sociedade melhor. Então, a ideia do evento é contribuir de maneira ampla para uma reflexão a respeito. Como é que a gente pode ser mais inclusivo? Como é que a gente pode ter mais diversidade? Como é que a gente pode fazer negócio pensando em sustentabilidade? E mostrar que isso é possível. Tem várias empresas que estão fazendo, que estão se preocupando com isso. Então, essa é a nossa mensagem. Nossa, parabéns. É incrível. É uma coisa que agrega em muitas coisas boas. Então, eu finalizo com você. Agradeço. Muito sucesso. E eu convido agora quem tem interesse em complice, quem viu tudo isso, quanto agrega a vinte e seu evento. A Braem nasceu do desejo de construir o mercado mais seguro e íntegro e ético. Um dos propósitos é transformar a empresa em negócios sustentáveis. Temos código de conduta, aplicação de políticas internas, investigação corporativa, mapeamento de riscos e controles, programa de integridade. Temos uma equipe com grande background, estabelecidas no mercado, para trazer mais segurança para a sua empresa. Para conhecer um pouco mais da nossa empresa, nos acompanhem nas redes sociais. A Dimastec está no mercado há 30 anos e estamos focados no desenvolvimento de soluções para controle de ponto. A nossa novidade é o aplicativo DT Fácil, que trata-se de uma plataforma de marcação de ponto através do reconhecimento facial. Nela está agregado o georreferenciamento no momento da marcação e também a possibilidade dos colaboradores consultar os tickets de maneira digital, eliminando assim custos de investimento com relógio de ponto e suas respectivas manutenções. Para saber mais, siga-nos em nossas redes sociais. Norsul é uma empresa brasileira de navegação que está no mercado há quase 60 anos e a gente está, de fato, comprometido em entregar uma logística sustentável aos nossos clientes. A gente tem um compromisso desde o nosso nascimento com a sustentabilidade, que vai desde meio ambiente, proteção ao meio ambiente, proteção social e a governança da nossa companhia para que a gente entregue um mundo melhor para as futuras gerações. Oi, pessoal! Eu sou Fernando Castro, Red da JA Solar Brasil. A JA Solar foi fundada em 2005, tem 17 anos de operação, tem 29 mil colaboradores, 12 fábricas na China, tem a produção altamente verticalizada, produz os seus próprios wafers, células de módulos. Somos na segunda posição do ranking Bloomberg e também no ano passado fomos a segunda empresa com maior faturamento e vendas mundiais de módulos fotovoltaicos. Olá, pessoal! Somos a JA Solar. Estamos na Interstola 2022 com dois novos lançamentos. O nosso N-Type Deep Blue 4.0X e o nosso Deep Blue 3.0 Pro, que é a evolução do Deep Blue 3.0 que você já conhece no mercado. Quais são os principais diferenciais de trabalhar com a tecnologia N-Type e P-Type? Os coeficientes de degradação, degradação anual, os coeficientes de temperatura e também o fator de facilidade. Os dois módulos contam com as mesmas dimensões mecânicas, ou seja, são totalmente compatíveis com diferentes projetos do mercado. O que é isso? O Jogue Limpo é a associação dos fabricantes importadores de óleo lubrificante com o objetivo de executar a logística reversa das embalagens plásticas e óleo usado. 90% do mercado é associado ao Jogue Limpo e que arca mensalmente com as despesas de todo o sistema. A CIDADE NO BRASIL Para saber mais, acesse o nosso site e fique sabendo de todas as novidades do sistema. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos no mercado há mais de seis anos atendendo o lojista de todo o Brasil. Oferecemos produtos tais como capa de máquina de lavar, toalha de mesa, tapetes, veda-porta, entre outros. Conheça nosso catálogo através do nosso site. Seja nosso representante. LIDERTEX CONFECÇÕES PARA O LADO Somos a Brasília Pet Foods, uma das maiores fábricas de alimentos pet do Brasil. Neste ano, completamos 30 anos de experiência no mercado pet. Sempre inovando, temos a Snow Dog, uma marca já consolidada, com benefícios e sabores exclusivos. Essa é a escolha natural para o seu pet. Com vegetais, frutas, peixes, cordeiro e carne como ingredientes, temos como pilar a sustentabilidade. Acesse nossas redes sociais para saber mais. Nós somos a Schweres Metalúrgica, estamos localizados na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Nós fabricamos há mais de 70 anos calibradores de pneu e vendemos para todo o Brasil, exportamos para aproximadamente 20 países. Estamos aqui na Expo Postos apresentando algumas novidades, alguns produtos novos. E caso você queira conhecer, nosso site é www.schweres.com.br O NetGera é o sistema de gestão ideal para a sua empresa. Com o NetGera você consegue controlar todos os departamentos, tanto administrativos como produtivos da sua fábrica, em uma plataforma única, de forma intuitiva e muito simples. O NetGera já tem 25 anos de mercado, tem certificação internacional, o que traz confiabilidade na tradição e no desenvolvimento que a nossa empresa tem para você. Para saber mais, acesse o nosso site, fique por dentro de todas as novidades. E para você que quer nos acompanhar aqui no canal Climatempo, o nosso programa é exibido toda quinta e sexta às 19h e sábado e segunda-feira à meia-noite. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo das feiras de negócios, acesse o nosso site, tveeventos.tv.br. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau! Tchau!